Não, o rato, só vou ligar pra ele sem pegar 3 mil likes Não, 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 os moleques vão lá no Twitter deles, tarinho Para de ser estrela aí, pô, deixa a galera ir lá É, mano, você tá um encenário demais, moleque Não, mas os moleques tão aqui no chat pedindo ele Eu só falei, vai lá e chama o ratão lá no canal dele, porra É, eu não quero que você pegue 3 mil likes não, você viu só isso que é amigo Eu vi, reparei Então galera, agora não, agora galera, vamos lá na live do estéreo A gente tem 5.100 pessoas aqui, abre a live do estéreo agora Enfia like nele, só pra ele largar a mão do seu babate e ligar pro rato Vocês querem um rato? Abre o Dudris também, abre o Dudris também Não, Dudris não dá pra dar like, então foda-se Ah, mas dá pra se inscrever Entra lá na live do estéreo, dá like E entra na Dudris, se inscreve E aí, eu tô em live também E na do Pedro, dá dislike Não, galera, não vou na live do Pedro E comenta aí, Minecraft Elite Ah, mas ele tá na Twitch, é não, Twitch não, põe na bunda do Pedro Ah não, não, tá na frente, foda-se Não, foda-se, tá na boa corrente Ashe, 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 cadê Ashe? Vai Pedro, na da frente, vai Pedro Pô Pedro, martela lá, nas cartas martela, pelo menos Pedro Tem um cara aqui no cantinho Ah, eu não acredito nisso Correu Nossa, eu peguei no ar Boa, Drisco Onde eles estão, mano? É, embaixo? Não, sai, é, embaixo Eita porra Boa, Pedro, caralho Peraí, Pedro, peraí, Pedro Sai daí, tira a cara, tira a cara Oh, correu, correu, correu Ah, Frost na escada, hein Oh, eu só tô tomando no cu Vai te fuder Oh, o Pulso adora vocês na esquerda, mano Do teu lado, Pedro, Pulso está Ele vai chegando pra Fire aí Ah, ele pegou Vai, 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 vem aqui É, Pulso, é, Pulso, Pedro Vai de longe, vai de longe Isso Boa, Pedro Boa, Pedro Pô, Pedro tem uma puta vantagem nesse lag, na moral, mano Sim, o lag Faz esse tempo que lag era de vantagem Caralho, ele tirou muito depois do Pulse O Pulse não via ele Você viu que o Pulse perdeu ele? Porque eu acho que ele atrasa o Pulse Isso é muito irado Oh, saudade de jogar no Dmitry, hein, mano Atrasa a Pulse Partiu, por que você não joga mais de Smoke? Porque a arma do Smoke é muito fraquinha mesmo, assim Então é embaçado É porque enjôa também, né, mano Eu já usei a main de todos os personagens, já É, então O único que eu não tinha usado ainda era Pulso Eu tô curtindo jogar de Hulk agora Eu tô curtindo bastante jogar de Hulk É bom que você não tem muita responsa Você solta marmitinha ali, equipe, foda-se É, igual o Doc, né, o Hulk Valeu aí Qual é o nome do Patife? Meu nome é João Paulo, olha aí João Paulo Neto Não, pera, seu Paulo, que eu sou místico Não, pera, seu Paulo Não, pera, não, pera Que? Meu pau? Meu pau? Aham, Petri Tá como? Eita Pedro Eita Pedro Perfeito, se o seu nome não era Patife mesmo Eu preciso dar uma pontada É, então Ele, ele, meu nome era João Paulo Aí eu fui no cartório e mudei ele pra Patife Da Silvasauro Baita nome, hein Diz passagem Porra Da onde surgiu essa porta da Silvasauro? Da família dinossauro Família dinossauro, seu imbecil É o Dino Silvasauro É o Dino Silvasauro E aí, falou o Nostalgia É, olha aí o... Canal variedade O Pokémon Black and White Variedade Variados Variados? Falou aí o cópia do... Do operação Que de graça É, de graça Fala aí o cópia de todo gameplay genérico Urra chamou de cópia do ratão e do engileu Fala aí Ih, tu acha que eu falo que é gileto o seu gameplay genérico? Não, eu falei que... Ué, matou do gameplay Tô falando isso que eu tô no Youtube Negativo Falei que... Eles são os primeiros Fluff, eu quero de coadimante nessa Fluff Eu quero de coadimante nessa Eles são os principais Lembra de mim nessa aí Fluff Tava junto Lembra não Fluff Ninguém liga Codrid Mano, os cara faz uns teleporte bosta Vai tomar no... Pega o... Thermite ali mano Os cara quebraram uma genelinha aqui Tá foda Nossa moleque Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na janela Sai na minhoquinha Sai na minhoquinha Sai na minhoquinha Iba, obrigado amor Ó velho, para os pecados Tudo bem? Não quer matar? Pode matar Na porra de um Blackbird lá no casinho Lá na frente Sério? Não gostei de dois Então tá bom, muito obrigado meu amor Você é uma linda Tem nada Pati Ele dispõe A minha namorada acabou de trazer... Ai ai eu vou levar Meu namorado trouxe docinhos pra mim Ô Pati, dá um tiro no meu pé aí ó Pera aí Pô palma O que ele tá fazendo? Não mano, era Glass, velho Não, era Blackbird lá do outro lado do mapa Ô filho da puta É, tá em cima da casa Nossa, que docinho esquisito da porra Ó, tá subindo aqui, tá subindo aí Porra, assim... Pegou, eu não consegui matar ninguém mano Gente, acabei de comer um docinho de pasta de dente Tem um aqui Tem um aqui Que delícia Nossa, que coisa horrorosa Tem um aqui moleque Não sai o gosto da merda Não sai o gosto da merda Arame farfado, ok Sobrou dois Um chocolate, um Galera, sobrou dois docinhos Vamos lá Sobrou esse aqui e esse aqui ó Mas é tudo branquinho Tá aí, Adris Carregando 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 Ah, rebombou Ele tá bom Esse é de leitinho que é bom mas é mal feito Tem só um aqui Tem só um aqui Só tem um chocolate, vamos ver Nossa Ah mano, que mentira Eu tinha atirado, velho Nossa, socorro Um docinho ruim O último meu namorado trouxe metade deles, ele não gostou de nenhum. Nossa, socorro. Tu não viu o cara ali não, Patife? Na sua frente. Patife? Mas vou fazer o que? Eu tô de shot ali, porra. Aqui, 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 ó. Tô vendo aqui o cara de câmera aqui, ó. Ele tá mirado na porta, Driss. É o Blackbird. Não dá cara. Ah, vai marcar. Ele vai descer a câmera. Destruiu. Fuck. A gente vai ter marcado. Drone. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha o Pedrano, olha o Pedrano. Recarrega essa porra, recarrega essa porra. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus do céu. De onde? Mano, eu tô muito idiota, velho. Eu vou ter que jogar umas três partidas pra pegar o ritmo dessa merda. É, a nossa primeira foi ridícula. Mas tava tudo na rede aqui na live. Não, eu tô muito idiota. Eu tô muito perdido. Qual é o esquema mesmo? Termite Q Pulse. Hã? Não entendi, Thiago, sua pergunta. Partiu pro outro lado pela namorada ao vivo. Não, tadinha. Ela ainda dividiu uma aí. Nossa, os dois seria esquisito demais. Interroga alguém, vai pro último andar e pega eles de costas. Beleza, próximo jogo é de caveira. Que isso? Ah, vamos pra sala de live, né? Mal agradecido. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Gente, eu não sou mal agradecido. Tô só falando. Mas ela tinha me falado. A Giovanna chegou aqui e falou, mano, uns docinhos eram esquecidos. Alguns eram ruins. É aquele feijãozinho de todos os sabores? Não, era docinho de festa, mas acho que era tipo... Na real nem foi a gente que foi na festa, né? Foi minha família. E aí eu acho que é essas festas de Rico, tá ligado? Não acho. E Rico não se contenta em servir coxinha e brigadeiro. Gosta de servir tipo acepips e kituts. Hein? Mas acepips são boas, mano. Então depende, tem uns que são muito gostosos. Mas já foi, por exemplo, uma vez eu lembro que eu fui numa festa de criança, né? Tipo, era de burguês e tal. Aí serviram uns acepipszinhos assim com... Por que isso? Acepips? É, acepips. Pequenas coisinhas. E... E eles eram feitos com pastinha de azeitona. Mano, era um horror. Era um horror. Nossa senhora. Pensei que ele tava chupando uma azeitona toda ali. Meu Deus do céu. O que você ia falar? Chupando uma piroca. Não, piroca era gostosa. Aquele negócio que eu chupei era horroroso. Vou mandar aquele aqui, hein, querido? Vou dar cobre aí. Fica aí, fica aí, o chavoso. Tem aqui, hein? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Segura aqui o smoke. Maluco, tô jogando demais de gurilão. Tango! Lançando tag! Ó, o smoke já queimou o smoke dele. Tô aqui na lateral. Ah, tá lá embaixo, é verdade. É embaixo, é embaixo, é. Eu abri bombeiro lá. Pera aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Cheguei, 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 cheguei. Audrey, cê vai precisar me dar cover da porta só. Vai, eu olho a porta, vai. Ou melhor, é melhor eu explodir o fundo aqui, né? Só tem mais um termite, eu vou explodir aqui, ó. Ah, eu explodir aí, depois estoura aqui. Não, acabou o termite, eu explodi lá no bombeiro. Ah, na hora que o cara... O pussy é muito rápido, mano. Onde tá o pussy? Tá na escada. Passou correndo ali. Ô, Drizze, cê consegue dronar essa primeira porta aqui? Cadê o desarming? Cadê o desarming? É comigo? É container. Ah, é content? TV? O pussy tá ali, ó. Eu deitei um, mas o pussy jogou um C4 em alguém ali que eu vi. Ai, ai, ai. TV? Contente TV? Não, content biológico. TV? Ah, tomei, velho. Nem vi da onde? Da onde, da onde, da onde? Da escada, da escada. O cara me pegou da escada. Não, foi do armário, foi do armário, Drizze. Armários, Drizze, armários, Drizze. Armários, armários. Ah, meu Deus. Cagado do caralho. Ele nem tava me vendo. E a mina que pegou o Bolt? Ele foi na balada e pegou o Bolt. A mina pegou o Bolt? A mina pegou o Bolt? Chereca, a xereca mais rápida do mundo. É? Será que ele é rápido na cama? Armários ainda, Drizze. Será que ele é rápido? Ele é atirar a foto com ele. Rebora, munição! O mal, vou te falar que o Bolt virou brasileiro, hein, cuzão. O maluco era ovacionado nas corridas. Torcia pro Brasil em tudo que era jogo. Caiu, Drizze. Pois é, velho. Brasileirão. Mas o Castanho, essa aí já é a terceira ou quarta que ele pegou? O container biológico foi localizado. É, velho. Se o espermatozoide for tão rápido quanto ele, fodeu. Atividade inimiga. Pô, que nada. Nossa! Tá como o Singap aí? Toda mulher que o Bolt transa, a mina tem quadrigêmeos, tá ligado? O cara é um coelho, né, filha? Os espermatozoides são tão rápidos que chega todo mundo junto, velho. Caralho, velho. É uma disputa, né? Imagina. Minha puta aí. O cara falaram que a Dex ganhou. Não sei nem o que a Dex tava jogando, filho. Ué, a Dex ganhou, mas a última que eu vi eles perderam. Eu vi eles perderam pra BD, hoje. Perderam pra BD, mas... Acho que é por... Como é que funciona o Elite? Eu não sei. É, eles tão na fase de eliminação, né, mano? Todos os campeonatos chamam Elite e tem campeonatos todo dia, mas um campeonato diferente do outro. É exatamente isso. Eu me perco muito no competitivo. Ah, eu ia de Caveira, esqueci. Perdão, time. A caveira! Caveira! tut 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 huuuh! Maaionese Maaionese E o que sai de dentro do mea rola E também parecido com maionese Nossa que escorraso Não é não, não é não É um pouco menos consistente É, nossa que nojíssimo Bem aguado pra falar real O pessoal tá tentando me explicar o campeonato, mas eu não consigo ler não, queridos. O cara vai ficar pescando lá em cima do telhado de novo, filho. Ah, eu não soltei os aranos. Para de jogar esse negócio aí, Cassidy, passa raiva, vem jogar o Rainbow. Lembra do dia que o Cassidy veio jogar o Rainbow com a gente que engraçadinho que foi, dando cacar no aparelho, não sabia nem andar. Lembra, apertar os botões errados para se mover. Primeira vez que eu jogo o bagulho, você quer o que, Cusão? Não, foi mó legal. Nunca vi tanto TK na minha vida. Pior que o PC, mano. Lembra o PC quando veio jogar? Ah, mó saudade do PC, o PC abandonou nós. O PC era o caso que eu queria diferenciar quem era amigo e inimigo. Ih, rapaz. Não, o PC jogava bem, mano. O PC jogava bem, mano. Opa, estou ouvindo o Rapelio. Ih, tem o cara fazendo um stream sniping aqui. E aí? Tem visão? Você tem visão, Drizzy, do Rapelio? Ele está na frente do Thermite aqui, ó. Ele está colocando o Thermite. Puta, eu queria pular, mas acho que tem malhante aqui, mano. Não, eu estou na esquerda e estou parado aqui no pentinho. Ó, deram marcelada no bombe que está o carteiro ali. Fuck, o cara veio onde eu estou. Acabou a bala, filhão? Acabou a bala, filhão? Acabou a bala é nós, hein? Acabou a bala é tipo, corre atrás mesmo, foda-se. Tem mais, Drizzy? Esse aí está de Rapel na parte de cima da janela. Eu tentei, eu quase peguei ele e tirou a cabeça na hora, mano. Tem dois aí, tem dois na parte de cima da janela. Voltaram. Se eu sou um pouco menos batata... Agora tem o Rapelio na janela lateral, tem o Rapel na janela lateral. Atrás do Singuip. Tem um agora aqui. Puta, Singuip. Pelo amor de Deus, sai daqui, velho. Ah, mano, eu estou falando... Eu vou estar mudando esse jogo, velho. Na moral, vai tomar no... Já vem para o meu arte, querido. Que ódio, velho. Está tudo dando errado, mano. Vou correr daqui, senão eu vou morrer. Tentei lá fora. Belezinha da porta. Belezinha da porta. Tem dois aí fora, não funciona não. Tem um caído lá fora, mano. Mas a gente vai falar também. Ah, Pedro! Nossa, mano. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa, desculpa. Pedro te matou? Não, só deu. Tio de dois no meu peito. Tio de dois no meu peito. Só um tapinha na bunda com uma doze. Tem hábitos que não se perdem, né? Que pádio. Jesus! Eu levei um susto muito grande. Que foi esse, cara? Acho que a gente está caindo lá fora ainda, hein? Acho que está mesmo. O cara pulou. Boa! Vamos aí, time! Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Eita! Ele entrou na salinha. Está do outro lado. Pedro. Entrou na salinha. Você ouviu, né? Pedro. Entrou na salinha. Você ouviu, né, Pedro? Não, não é defender, mano? É defender, é defender. Aí, vai, vai! Boa, Pedro. Isso aí, mano. Olha, olha essa vantagem desse lag. Que susto, mano. Aqui ele nem atirou, o cara só morreu. Ali não tinha vantagem do lag, não. Ele estava parado ali. De qualquer jeito. Ele estava parado aonde? Foi boa, Pedro. Eu estava parado ali. No lag, eu estava parado de qualquer jeito, entendeu? Boa, mano. Nice, nice. Que eu ainda não peguei o ritmo, mas calma que vai. A hora que for, vai acabar fono, pô. Aqui no meu chat só tem uma coisa. A culpa do Pedro. Mas pelo menos você carregou, né? Carregou não, né? Matou o último. É, gente. Não dá para ganhar todas, né?